Ora galera, bom dia Estou indo ali ver Galera, um local onde eu planto feijão Lá a gente chama de alagadiço Embrajado, né? Durante o período chuvoso Fica cheio de água e aí quando As chuvas Se afastam, aí vai enxugando Aí a gente, lá eu planto todo ano moçada lá Aí o As chuvas já se foram, né? O inverno já passou O período chuvoso, aí ó Estou indo lá galera Dá uma olhada, vê como é que está lá Vê como é que está lá Se já está no ponto, porque ano passado moçada Por esse tempo era o tempo de começar O período chuvoso Se afasta Aí moçada, eu estou indo lá Vou dar uma olhada lá, olha a azulzinha aí Estou indo lá olhar Aí dependendo De como é que está lá o chão lá moçada Eu já vou começar logo Aí vocês vão ver aí moçada Ano passado eu gravei pouco vídeo lá Mas esse ano vai ter vários vídeos lá É uma roça de feijão, um pedacinho até bom Mais ou menos uma linha ou um pouco mais Feijãozinho E se der, vou plantar o milhozinho também Por lá o milho não é muito bom não Para milho não Mas é para feijão lá Ano passado foi tirado muito feijão moçada de lá Muito feijão E esse ano com fé em Deus não vai ser diferente Deus abençoe a gente aí com saúde Né? E... Bora para cima moçada Vocês vão ver aí o vídeo aí Se Deus abençoar A gente ter saúde, né? Eu e vocês aí É... Vou estar mostrando para vocês aí Valeu moçada Galera Acabei de chegar aqui moçada Onde vai ser A minha roça de feijão Galera Com fé em Deus Deus abençoar a gente com saúde Também está fazendo aqui essa roça de feijão Todo ano eu planto aqui moçada Todo ano Todo ano Todo ano Todo ano E esse ano não poderia ser diferente, né? Vou mostrar aqui para vocês turma Como é que é Ó Aí galera Isso aqui Tudo isso aqui moçada Vai ser roçado na foice Moçada Eu vou roçar na foice Ó Matar galzão aí galera Olha Ó Aí moçada É grande galera Ano passado moçada Eu vou roçar isso aqui Toda na foice Esse ano está bom Esse ano o mato está mais Está mais brando Está mais pouco moçada Ano passado galera Eu até riei com o mato aqui Capim Aquele capim Hoje eu tenho um cicatriz Na minha mão De capim Capim corta a mão da gente E Fere moçada Capim Corta muito ele Aí esse ano está mais fraco Ele eu Tirei ele todinho Ranquei tudo pela Pela raiz Eu ranquei ele Capinei Rossei Capiquei Capinei ele Ranquei As topas O tronco dele Pela raiz Aí esse ano Ele não veio não moçada Veio bem pouquinho E eu estou por aqui Galera Com fé em Deus Com saúde Fé em Deus Deus vai te abençoar Moçada E aqui eu vou tirar Muito feijão Daqui Com fé em Deus Moçada É grande Pesadinho de papo Aí moçada Mostrando aqui Para vocês Aqui moçada Isso aqui vai ser Uma roça de feijão Galera Vou plantar um milho Também Mas aqui não é muito bom Para milho não Mas eu vou plantar Assim mesmo Pelo menos Para comer assado Eu dou valor Os meninos Também gostam Ó galera Vocês veem aí moçada Eu já trouxe até A foicinha galera Eu vou começar logo É hoje mesmo Ó Ó o matagal aí galera Ano passado Estava muito Que era só o capizal Ó Agora não Está mais brando Vai dar certo Para a gente Roçar na foice Vai ser melhor Ano passado Eu pelei galera Ó Chama moçada Chama moçada Tchau Obrigado.